Fala, fala, galerota. Eu sou o Bruno. Eu sou o Lucas. E você está… No fundo do poço! É isso, gente. A gente tá fazendo várias coisas, várias novidades. Bruninho tem novidades por aí, né, Bruninho? É verdade. Não só eu, o Luquinhas também conseguiu um trabalho, gente. Vocês vão ver a nossa vida, graças a Deus. Tá voltando aos pouquinhos. Então, como vocês gostaram muito daquele nosso primeiro vlog que a gente fez a gente decidiu fazer outro pra vocês, hein. Então é isso. Agora com vocês, mais um vlog FTP! Como a gente veio parar aqui? Bom dia, galerota. Olha nós aqui de novo. Peraí, como a gente veio parar aqui? Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Aguardei agora. É, hoje é um dia que eu vou pro estúdio e tenho um monte de coisa pra fazer. E aí eu vou mostrando pra vocês. Vai ser um vlog! Eu vou tomar um banhão, porque assim, não dá pra existir assim. Fala, fala, galerota. É, gente. Vocês pediram bastante. E eu e o Luquinhas, a gente gostou muito, muito, muito do nosso vlog. Onde a gente gravou, ó, vai aparecer aqui em cima. Quando a gente gravou do nosso dia a dia. Então, a pedidos, a gente vai gravar um outro vlog FTP. Ó, eu vou deixar o Lucas falar o dia dele. Eu sei, gente, que o meu vai ser uma doideira que só. Porque como vocês já sabem, você que me acompanha no meu Insta pessoal, inclusive, se você ainda não me segue, me siga aqui. Arroba eu, Bruno Albuquerque, vai estar aqui embaixo. E eu tô participando do programa Canta Comigo Team, da Rede Record. Que vai estrear, inclusive, dia 4 de outubro. Se você estiver vendo esse vídeo agora, com certeza, o programa já tá passando. Então, todo domingo, assista. Porque o Bruninho tá lá, ó. Com um dos jurados, dos 100 jurados do Canta Comigo Team. E hoje, gente, vai ser a última gravação do último programa. Então, assim, o vlog de hoje vai ser mais do que especial. Mais do que importante. Porque, assim, eu vou tentar mostrar, né? Porque eu não posso mostrar muita coisa. Os bastidores, como acontece o programa real e show musical. E vocês vão gostar muito. É o que eu espero. Porque eu adoro, adoro, adoro. Mas antes, aquela tomada de café marota. Vocês sabem que o Bruninho aqui é... Crack, né? Ai, olha aí. Eu olhando pro lado errado de novo. Quando vai aprender? Hein, Bruno? Quando vai aprender? Hoje eu acordei na casa de mamãe. Dá bom dia. Bom dia. Você vai aparecer no vlog do canal. Bom dia. Bom dia. Gente, pra tradicionais essas... Por isso que sempre tiveram grandes materiais. Vamos mudar a nossa cidade. É possível. Mas norteado na ética, na moral, em proposta de solução. Hum, yummy. Gente, bom dia. Hoje eu fiz uma contagem errada, né? Normalmente. Saio do estúdio meia hora antes de eu estar lá. Achei que tivesse que sair de casa às 10h30, mas eu tinha que estar lá às 10h30. Eu vou me trocar. Normalmente, quando eu vou pro estúdio, eu vou um pouquinho mais gourmezinho, assim, na roupa. Eu penso um pouquinho mais na roupa que eu vou estar vestindo. Porque eu não sei que cliente vai estar lá. Eu tento parecer o mais descolado, despojado possível. E essa é a linguagem do estúdio, essa é a linguagem que eu gosto de me comunicar. Primeira vez que eu lido com um cliente, é assim que eu gosto que ele me veja. Às vezes eu vou com uma coisa preta, coloco um lenço. Sei lá, eu invento coisas todos os dias. Eu vou fazer o lookinho, eu vou tomar um café e partir o estúdio, que hoje a gente tem umas coisas pra fazer lá. Vem com a gente, vocês vão passar o dia com a gente. As informações vão ser, tipo, corridas, assim, ó. Tipo, blá 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 blá. Que é isso. Mais um testezinho não detectado. Gente, a galera é muito segura, segue muito as recomendações da OMS. Então, assim, Bruninho e Corona não se bicam. Agora que eu tomei aquele café da manhã reforçado, eu vou fazer aquele treino rapidinho. Inclusive, é o mesmo treino daquele que eu dei pra Luquinhas. Aqui no nosso canal, vai aparecer aqui também o nosso vídeo. Pra mim, o treino, tipo, é uma terapia. Tipo, como se fosse um energético, assim, pro meu dia. Então, se eu não faço, eu fico meio engraçado assim, entendeu? Então, bora lá. Vem comigo, levanta aí, põe um shortinho, põe um topzinho, vamos olhar. Vim aqui pra fora, porque está Beautiful Day. Um dia lindo, pra quem não fala inglês. E vamos treinar, hein? Um, dois, três, valendo. Vem comigo, vem, vem. Rapidinho, gente. Dez minutos, você mata. Inclusive, Norton Mello, aqui embaixo. Sem você, minha pandemia não teria sido nada pra tomar aquele banho, né? Tá puxado. Ui, tô entrando no Uber agora. E é isso. Correndo pro estúdio. Tigo lá e já mostro algumas coisas pra vocês, tá vendo? Gente, vim vandanei inteira pra mostrar no espelho. Agora que estamos de treino feito, banho tomado, eu vou agora colocar o look lá do programa de hoje, porque eu ainda não sou uma blogueira ao ponto de ser patrocinado por marcas. Não vejo a hora, mas por enquanto eu não sou. Então eu tenho que montar o look bem moderno, bem teen, né? Canta comigo teen, pra final. Ei, vem comigo. Me ajude, galerotinha. Esse primeiro eu pensei num look mais lenhador, mais bom. Cortei a madeira. Não, né? Então... Vou trocar igual as blogueiras, hein? Não curti esse look, vem. Gente, ó, eu gostei desse. Uma coisa meio menos é mais, meio minimalista, hein? De Warhol. Eu amo essa blusa. Me valorizo. Não sei se a calça tá legal, hein? Ai, chapéu. Os jovens, hein? Um, dois, três e... Eu vou... Ai, curti. Muito Bruno Mars. Vamos trocar a calça, meninas? Ah, bom. Vermelho. Rodar. Muito significado. Agora o toque final. Vai fazer toda a diferença. Bom. Gente, ó. Joguei esse blazer que não é blazer, que é o moletom que não é moletom. Entendeu? Aquela coisa do... É uma final. Tem que tá legal. Mas ainda soltinho. Ainda estou lá. Entre os jovens. Entre a galera. Curtiram? Se não curtiram, tá demais. Que já foi gravado quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Gente, eu sei que o dia do Bruninho deve estar, tipo, super movimentado também. E é isso. Bruninho, me diga o que você tá fazendo aí. Gente, é isso. Hoje é pra gente chegar mais cedo. Então, assim, a gente vai almoçar lá e tudo mais. Eu estou de roupa social. 11 horas da manhã. Tá calor? De forma alguma. E outra curiosidade sobre a minha vida, hein, fãs? Pra vocês que querem saber. Eu não tô mais morando em São Paulo, capital. Tô no interior. Bem fazendeiro. Bem a fazenda, às vezes, eu todinho. Entendeu? Toda vez que tem um job em São Paulo, é uma viagem. É uma hora e meia de carro. E eu faço uma road trip agora, não sei quantas vezes por semana. Mas que bom, né? Gratidão, né? Quer dizer que tá rolando jobs. Até daqui a pouquinho, hein? Ai, eu vou mostrar tudo pra vocês, galerota. Chegamos agora no pavilhão. É um estúdio, ó, que é enorme. Muito, muito grande. Calor? Não sei o que é isso. Nunca senti. Ó, e aqui, gente, é tudo certinho. Na OMS mesmo. Eles testam a nossa temperatura antes de entrar. Olá, boa tarde. Vem desejar se bem. Valeu, obrigada. Saúde, hein? Primeiro lugar. Como hoje é a final, a gente chegou cedo. Aí tá tendo aquele almoço bacana, entendeu? Oi, gente, tá almoçando. Agora a gente acabou de fazer as fotos. Comendo em pé mesmo, porque não tem tempo, não. Gente, deu uma pausa. Depois do almoço, aí eu vim correr aqui no parque só pra dar uma respirada. Dar um negócio, dar aquela meditação, um momento. E é isso. Ó, eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje só pra mostrar pra vocês o fundo do poço, né? Vlog FDP. Então, ó, esse é o estúdio. Olha que enorme, gente. É muito, muito grande. Então tá rolando tipo passagem de luz agora. Tava rolando as músicas, os playbacks, né? Passagem de som. Aí tem as tias que limpam o palco, que são maravilhosas. Elas são muito engraçadas. Eu amo. Aqui é onde a galera fica também, ó. E aqui é onde eu fico. Muito legal. Tem essas estruturas aqui, ó, de plástico. E aí quando começa o programa, a gente coloca uma aqui e outra aqui. Então a gente fica totalmente isolado. Por isso que a gente pode tirar máscara. Aí tipo, cada um fica na sua própria cabine, no seu próprio quartinho, entendeu? E aqui é o famoso botão. Nossa, fiquei parecendo um bicho nesse ângulo. Mas aqui que é o botão onde a gente sofre, a gente chora. E tudo acontece, né? Nossa. Aê, doê. Ô, quer montar cenário? Quer fazer bagulho pra internet? O bagulho tem que... Ó, falou nada. Bora. Gente, quando chegar lá no estúdio, a gente vai mostrar o tamanho da placa que a gente levou. Era uma placa de 2,20 por 1,60. Mano! Mano! O bagulho vai ficar monstro. Rede Globo vai ligar e vai falar assim, quê? Como vocês estão construindo isso? Eu vou falar assim, cara, produção própria. Não dá, não tem no Brasil. Eu falei que a NHBAT chega pra todos. Mas Mano, conta o negócio. Você carrega o cenário também? Nas costas? Que tá engraçado. Você quer fazer? Põe a mão na massa. Cuidado aí que a cara não bota o dedo. Os caras fecham até a rua pra passar. Ou seja, tá mais fácil. Quase flertei com o moço da madeireira? Sim. Eles me dão uma olhada. Eu quase retribuí. Maninho, eu acabei achando. Gente, vocês viram esse tragédio que eu fiz? Eu fiz com essa placa dele. Foi fácil? Não diria que fácil era a palavra. Gente, agora deu a pausa. Acabou de sair um candidato assim. Chega, desafinei. Gente, juro por Deus. O que essas crianças comem? Que na minha época não tava isso. Gente, é um melhor que o outro. Juro, essas crianças são maravilhosas. E eu vou aproveitar pra agradecer. Eu sei que é muito coisa de tia. Mas assim, foi uma oportunidade muito legal pra mim. Eu consegui através de amigos. Eu quero agradecer por estar aqui. Vai ser um programa lindo. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu queria dividir esse momentinho com vocês, tá bom? Tô um pouco emocionadinho agora. Porque, gente, saiu um candidato aqui que eu falei. Senhor Jesus. Juro. Não tá fácil. Gente, tô parado aqui no camarim do estúdio. Vou contar mais ou menos o que aconteceu. Saí do parque. E aí tem uma madeireira aqui do lado do estúdio. Onde eu tô trabalhando. A gente comprou umas madeiras que a gente vai construir um cenário. Pra um negócio aí que eu não vou falar ainda o que é. Mas a gente vai construir um cenário grande. São duas madeiras de 1,60 por 2,20. Ou seja, imagina, vai ficar de quase 5 metros. E é isso. Fui correr no parque. Aí chegou o cara que vai construir o cenário, né? O marceneiro. E é nóis. É isso que aconteceu. Tá bom? Gente, eu tô sem estruturas. Sem estruturas. Essa final tá maravilhosa. Obviamente, não posso contar por motivos de processo. Mas tiro atrás de tiro. Tô assim, ó. Sem condições. Gente, vou mostrar rapidinho. Porque eu acho que nem podia. Meu Deus do céu, vou ser processada. Aqui é tudo por trás, entendeu? Aí tem a galera ali, ó. Da técnica, não vai dar pra ver. Você desce aqui, a escara. Ali é o laude, onde a gente fica conversando, tirando foto, gravando vídeo e tudo mais. Já eu mostro pra vocês. Aqui é onde fica a Tice com as mães dos pequenininhos, ó. É um grande galpão, né? Que é isso, gente. Na TV é tudo edição, né? E ó, a galera já tá ali tirando foto, gravando conteúdo, blogueiras, né? Como eu tava dizendo sobre a edição, inclusive, nossa maravilhosa editora Beatriz Algrante sabe do que eu tô falando. Tipo assim, a gente gravou uma coisa enorme, de forma bem grosseira. Pra depois pegar só o pão, entendeu? Ó, e aqui é onde a gente fica mais desprendido. Tipo, aí tem um armário pra cada uma dessas coisas. Aqui que acontece os abraços, as piadas, as conversas. Agora a gente veio aqui na loja de material de construção. A gente vai comprar as coisas, tipo, parafuso, essas coisas pra fazer. É, amores. Ser artista no Brasil não é uma coisa que é fácil. Mentira, eu tô amando. Gente, acabou. Vou até tirar aqui minha carequinha, porque vocês vão ver, gente. Vocês vão ver. Todos merecem, todos merecem. Mas, assim, criança que ganhou, ela é maravilhosa. Então, assistam. Tá muito legal o programa. Quando vocês estiverem assistindo esse vlog, já começou. Então, não percam. Eu vou estar em alguns programas. Eu não tô de forma fixa, né? Então, assim, os programas que eu tiver também, eu vou avisando lá no meu Insta pessoal. Acabou de acabar e eu tô sem estruturas, assim. Tô bem feliz. Falei isso no meu Insta. É muito bonito a gente ver uma galera tão pequenininha, que já é muito certo esse sonho, que é ser artista. E mais importante do que isso, com os pais ajudando. Então, que isso cresça cada vez mais, pra gente valorizar a arte do nosso país aí. E é isso, gente. Eu vou lhe dar mais uma choradinha, porque eu tô sem estruturas. Gente, então é isso. Os nossos trabalhos estão voltando aos poucos. A gente tá seguindo todas as recomendações, fazendo todos os exames necessários. A gente sempre gosta de compartilhar como estão as nossas vivências, o que a gente tá fazendo. E que vocês tenham gostado de mais um vlog. O legal disso tudo é que a gente fica mais pertinho de vocês. Vocês podem conhecer mais a gente, saber como é que é o nosso dia a dia. Cada vez mais a gente vai se tornar o quê? Uma família FDP. Então, pra isso acontecer, também partilha esse vídeo. Pra quem não conhece, quem não é da área, pra quem também é. Eu acho que vai ser super legal conhecer os bastidores, assim. Comenta, se inscreve no nosso canal. E não se esqueça que lá no Instagram a gente posta conteúdo exclusivo, arroba o fundo do poço. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. Beijo, até quinta-feira que vem. Beijo, galerota! Tchau, tchau, tchau!